Você vende serviço de decoração de casamento porque tá um pouco tarde pra isso. Não, tem nada a ver com isso não. É porque eu sempre sonhei muito com esse dia, sabe? Quando eu era criança, eu fui págino no casamento e eu me senti pertencente a todo aquele amor que tava acontecendo ali, sabe? Com exceção da daminha de honra que ficou fugindo de mim na porta da igreja. Eu nunca esqueci daqueles noivos se olhando, sabe? Assim como quem diz, como é bom ter você na minha vida. De lá pra cá eu tô aí na luta tentando encontrar uma parceira que divida cada momento dessa vida comigo, sabe? Seu noivo é um caba de sorte, viu? Parabéns. Obrigada. Ah, deixa. Se precisar de um noivo amigo, de um ombro amigo ou de um lanche, você me encontra aí. Obrigada. Galante. Ai, Maria. Ia ficar bonito demais. Raquel Galante Pereira de Lima. E os meninos iam nascer tudo com os olhos azuis. Xiii. Nossa. Galera, eu conheci uma mulher que... Nossa, eu acho que ela é a tampa da minha bag. O boi lambeu o cabelo dela também? Não. Ela cheira rosas. Tão doce que parecia uma cocada de coco, mas ela dá assim com caldo de cana, sabe? Extrato de rapadura. Tô com o diabetes só de ouvir. Xionou. E agora em diante eu só vou dar moral pra quem quer relacionamento sério, entendeu? Compromisso mesmo. Eu não vou ficar mais dando murro e ponta de faca, não. Ô, não brinca com isso, não. Se a ponta da faca pegar na verrada, é tchau e benção. Para, noildão. Não, não leva a fé da letra, não, porque são coisas extintas, mano. É, mano. Ô, Galante, aí é só um lance ou já vira um romance? Olha a cara dele, mano. Ele achou a galantona dele, mano. É, olha lá. Ela tá tudo... Foi amor na primeira vista, falando de Galante. É, e a pergunta que não quer se falar, então. Quando que é o casário? É, quando é que vai ser? O casamento é hoje. O quê? O casamento dela é hoje, mas é com outra pessoa. Entendi, então. Se você encontrar alguém que quer um relacionamento sério, só falta ser com você. É isso, rapaz. Você vai furar o zóio do cara no dia do casamento dele. Que funeragem é essa, Bambino? Feio. É, mano. Três é ímpa, tio. Não é par, não. Então, acho melhor você partir pra outra, entendeu? O cara só rouba a bucha de caminhão, tio. Parece que eu nasci só pra ter azar mesmo, viu? Eu fui lá dar o buquê pra noiva e ela me deu amor. E sabe o que é pior? Ela escolheu casar no dia dos namorados. Até nisso ela é como eu. Prega, é por causa dessas pessoas que são que nem vocês que o dia dos namorados tá essa treta. Podia ser só mais um dia pra gente ganhar uma grana extra, mas não, eu tô aqui lutando jiu-jitsu com ursão de pelúcia. Ah, tu vai sujar o negócio aí, ó. Cuidado, mano, cuidado. Nesse ponto, até que eu concordo com a lorona, viu? Eu, inclusive, acho uma besteira gastar dinheiro com essas coisas. Inclusive, eu me arrependo de ter gastado tanto dinheiro no dia do meu casamento. Eita, passou na cara. Como é que é, amor, Emil? Quer dizer que você se arrepende de ter gastado tanto no dia mais feliz de nossas vidas? É, amor. É que o dia até que foi feliz, né, gente? Mas a despesa... A gente ficou mais enrolado que a língua do Jacson aqui, quando vai brincar de soletrão. Ei! Já que você cortou o clima, eu tô indo lá cortar a mussarela. A faca tá cega, meu amor. Peraí, meu amor. Ô, meu amorzinho, peraí, vamos conversar. Ô, ninguém vai ajudar. Tô... Tô perdendo no jiu-jitsu aqui, mano. Não ajuda! Tchau, tchau, tchau.